e oferecer uma educação pública e de qualidade a população do estado do Rio de Janeiro essa é a missão da Fundação CECIERG vinculada da Secretaria de Estado de Ciência Tecnologia e Inovação referência no ensino mediado por tecnologia através da graduação à distância preparatórios para o ensino de jovens e adultos programas de formação de professores e divulgação científica o consórcio CEDERG foi criado com a finalidade de democratizar e interiorizar o acesso ao ensino superior público gratuito e de qualidade na modalidade de educação à distância e reúne instituições públicas de ensino sediadas no estado do Rio de Janeiro os alunos têm acesso a um ambiente virtual de aprendizagem e material didático próprio e é através da modalidade do ensino à distância que por exemplo a Universidade Federal Fluminense que fique em Niterói pode ofertar um curso em Bom Jesus do Itabapuana ou a Universidade Rural que fica lá em Seropédica oferecer um curso em Itaperuna e para quem sonha com diploma do ensino superior e quer se preparar para o Enem a Fundação oferece o pré-vestibular CECIERG os estudantes recebem de forma gratuita os livros impressos que são coloridos e se conectam com a plataforma virtual de aprendizagem o material foi totalmente reformulado em um projeto gráfico que facilita os estudos assim como conteúdo desenvolvido pela própria equipe os estudantes contam também com acompanhamento dos mediadores ao longo do curso a Fundação CECIERG também tem uma iniciativa para quem está fora da idade escolar e deseja concluir o ensino fundamental ou médio é o SEJA Centro de Educação de Jovens e Adultos realizado em parceria com a Secretaria de Estado de Educação segue o modelo semipresencial de ensino e os alunos estudam a seu tempo em um ambiente virtual de aprendizagem com apoio dos professores e colaborar com as novas práticas pedagógicas e incentivar o aprimoramento das já existentes é o objetivo do programa de formação continuada de professores e dos cursos de aperfeiçoamento e qualificação alinhar as habilidades e competências necessárias à prática docente se mostrou relevante no momento em que muitos profissionais precisaram se adaptar ao ensino remoto A extensão também se dedica à publicação de duas importantes revistas A Revista Educação Pública voltada para a divulgação de experiências e propostas de docentes para a educação básica e a EAD em Foco que é uma publicação científica em formato eletrônico cuja principal finalidade é difundir a produção acadêmica de pesquisadores da área de educação à distância Outro pilar importante desenvolvido pela Fundação Sesierge é a popularização da ciência através de iniciativas como Caravana da Ciência, Praça da Ciência, Olimpíada de Ciência e Artes, Feira de Ciências Tecnologia e Inovação, o CineClube e um importante espaço localizado na Baixada Fluminense, o Museu Ciência e Vida É através desse trabalho, desenvolvido em todo o estado do Rio de Janeiro, que a Fundação Sesierge vem promovendo o acesso à educação despertando a vocação para a ciência e levando conhecimento à população fluminense Fundação Sesierge, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação www.astron.org Ou Systems Música Tchau, tchau.